Quer melhorar a sua postura? Quer diminuir a tensão aqui nas costas? Um exercício simples, usando uma garrafa pet? Esse vídeo eu fiz pra te ajudar. Vamos lá? Se você quer mais vídeos de exercícios simples e gosta desse tipo de treino, se inscreva no canal, porque toda semana eu posto vários vídeos com dicas e exercícios pra você fazer em casa e melhorar aí a sua saúde. Então, se inscreva no canal. Vamos lá? Pra fazer esse exercício, você vai precisar de uma garrafa pet. Pelo menos a garrafa de refrigerante vai servir pra alguma coisa útil, não é mesmo? E você vai encher ela de água até a boca. Não deixe nada de ar dentro da garrafa. E aí você vai colocar ela no chão, de preferência em cima de um tapete, pra ela não escorregar, tá? E você vai deitar devagar aqui nessa garrafa. Isso, procure assim uma posição confortável, tá? E você vai começar a fazer movimentos de massagem simples. Você escorrega pra frente e escorrega pra trás, até se acostumar um pouco com esse equipamento de massagem e de melhora na postura, tá? Movimenta pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Isso. Eu já vou passar outros exercícios, tá? Isso. Faz junto comigo. Pega aí uma garrafa e faz junto comigo. Ótimo. Pode parar na posição. E você pode procurar uma parte das suas costas que tá com mais tensão. E parar nessa região, onde tá mais tenso. Às vezes você tem uma dor ali no meio da paleta, sabe? No meio das escápulas. Aqui no meio das costas. Para ali no meio. Cruza os braços desse jeito e deixa um cotovelo perto do outro. E as mãos aqui perto dos ombros. Inspire, solta o ar. Rola um pouquinho. Inspira. Solta o ar e rola pra trás, ó. Inspira. Solta o ar. Desce. Inspira. Solta o ar. Mais duas vezes. Inspira. Solta o ar. Mais uma. Ótimo. Para agora no meio das costas. Vai levar as duas mãos atrás da cabeça, entrelaçando os dedos desse jeito. Abre os braços e desce o tronco. Abre bem o peito. Procura uma posição confortável ou não tão desconfortável assim. Abre o peito e olha pra cima. Inspira bem fundo. Solta o ar. Mais duas vezes. Mais uma vez. E vem voltando devagar. Bem devagar. Se você quiser um aparelho profissional pra fazer isso. Existe o rolinho miofacial. Ou rolinho de massagem. Olha só. Ele vai surgir na minha mão. Um, dois, três e... PAM! Viu só? Que mágica. Esses rolinhos aqui você encontra na internet pra comprar. É um rolinho bem simples, tá? Ele custa aí entre 50, 80. Às vezes até 100 reais. Depende por quanto você vai encontrar. Procure na internet por rolinho de massagem. Você vai encontrar. Ele é próprio pra fazer isso, tá? Eu vou te falar que não faz muita diferença. A grande vantagem é que ele não escorrega pra trás. Tá? E é mais fácil de rodar. Se você gostou de fazer esse tipo de massagem. Esse tipo de alongamento usando rolinho. Pode comprar um desse que vale a pena. Tá bom? Se você quiser mais dicas assim como essa. Todas as semanas eu posto vídeos. Sobre exercícios, alongamentos. Pra você fazer em casa. Então se inscreva no canal. E clique no sininho. Pra receber todas as notificações. Um abraço. Até mais. Tchau. Você viu só a mágica? E pum. Apareceu na mão. Puf. Puf. Haha. Imagine só. Eu vou inventar uma máquina dessa. Puf. Que surge dinheiro aqui na minha mão. Imagine que legal. Fazer puf. Surge. Haha. Gostei. Tchau.